A CIDADE NO BRASIL Vestem o papel de Pai Natal e antecipam o 25 de Dezembro para pôr um sorriso no rosto das crianças. Uma coisa que nós fazemos todos os anos com muito gosto. De resto é um trabalho que nós fazemos ao longo de todo o ano com crianças e jovens de todo o país. Mas o Natal tem um significado especial, portanto, para mais sendo aqui na freguesia onde está o Estádio da Luz, para nós tem um duplo significado, por isso também desafiamos a Junta de Freguesia já tradicionalmente a fazer isto connosco no mesmo dia e nesta instituição. E sim, pode-se dizer que hoje somos um bocadinho de Pai Natal, mas não nos esquecemos no resto do ano. Que presentes vai oferecer? Nós vamos oferecer-lhes um cabaz para a festa, para todas, e vamos oferecer também uma quantia individual para poderem ir às compras e, no fundo, comprarem aquilo que elas de facto querem para si. E qual é o objetivo para a Fundação Benfica de fazer esta ação? Bom, o nosso objetivo aqui em concreto é ajudar esta instituição e as jovens que aqui vivem a ir progredindo na sua vida, nos seus objetivos, no trabalho extraordinário que tem sido feito aqui no Lar Madre Teresa de Saldanha e naquilo que são os progressos que estas jovens vão conseguindo, ultrapassando os problemas que, numa fase inicial da sua vida, não são muito simples de ultrapassar. E nós queremos ser um bocadinho desse processo e ajudá-las a seguirem esse caminho. Além de prendas às crianças, também foi dia de entrega de cabazes de Natal na Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica. Este foi um dia de dar e receber. Sim, foi um dia de dar e receber, que, aliás, é como eu gosto de me sentir. Gosto mais de dar do que receber. E, de facto, hoje é exatamente esse dia. É o dia em que nós damos muito e recebemos muito pouco, mas é assim que eu gosto. Qual é a mensagem que é passar com estes tipos de ações? Olha, sobretudo, muita solidariedade, muita harmonia, amor, não devido à época, porque é própria, mas durante todo o ano. E acho que esta mensagem é uma mensagem, basicamente, transversal a todos e que tenham todos, sem exceção, muito, muito amor para dar, porque nós também temos amor para dar. Uma ação importante para a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, pois lembra de que todos os cidadãos são uma grande família. Freguesia de São Domingos de Benfica, pois lembra de que todos os cidadãos são uma grande família.